Os espancamentos de tabinha no rosto, os espancamentos brutais. Isso sem falar que no estado do Rio Grande do Norte é um dos mais caóticos. Em termos de estatísticas, não existe crime no Brasil, no Rio Grande do Norte. Por quê? Porque as mulheres não têm coragem de ir até a delegacia. E para completar, com a nossa querida governadora, taxou o funcionamento das delegacias em geral para o horário comercial. Quer dizer, você não é assaltado mais para o horário comercial. Segundo, a mulher é espancada por seus companheiros. Na maioria das vezes, estatísticas não são estranhos que espalham a mulher. São seus companheiros, seus pais, seus irmãos. Sempre familiares mais relacionadamente. E ela é espancada por um homem. Como ela vai ter coragem de dizer? E eu fui violentada e foi assim que me pegaram. Então, tem que estimular, sim, que essas delegacias funcionem, que o tratamento seja humanizado.